MÚSICA Eu acho que veio um momento muito oportuno, assim como Prabhupada veio na década de 60, em 65, ele chegou ao ocidente em um momento bastante conturbado, e diante daquela multidão de jovens, ele conseguiu introduzir a consciência de Krishna. E hoje ele está vindo na forma de filme, também para pregar para as pessoas a verdadeira consciência de Krishna, a sua relação com Deus. Então esse filme ele vem para acrescentar, para mudar até essa imagem que nós vivemos hoje na sociedade. Ele está trazendo mais informações, inclusive para um público que precisa dessas informações, porque tem que haver uma transformação, uma mudança. Então Prabhupada vem novamente na forma de filme para pregar para todas as pessoas. MÚSICA MÚSICA Ele chegou sozinho lá em Nova York, e em 12 anos a coisa se espalhou pelo mundo inteiro. Como é que explicar isso? Como se explica isso? Sozinho, sozinho. Então aqui nós vamos ver exatamente o que aconteceu e nos inspirar. Isso daí é a inspiração, esse filme aí está inspirando a vida de todo mundo que tem acesso a ele. E nós esperamos que fazer essa divulgação aqui por todo o Brasil, para milhares e milhares de pessoas possam conhecer quem realmente foi Silapramuco. MÚSICA 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 MÚSICA